de aplicativo. O servidor de aplicativos é conhecido como WSGI. O WSGI é Web Server Gateway Interface. Por que existe esse protocolo chamado WSGI no Python? Porque existem muitos servidores. Existe o Nginx, existe o Apache, existe o Cherokee, o Traffic, existe um monte de tecnologia que você pode usar para servir a parte de web. E existem muitas linguagens que conseguem conversar com os servidores, PHP, Go, Rust, Java, cada uma tem o seu protocolo de comunicação com esse servidor. Dentro do Python tem um protocolo chamado WSGI, por quê? Porque começaram a surgir muitas abordagens, muitos frameworks. Então a gente tem o Django, que é o mais famoso, a gente tem o Web2Py, que inclusive eu ajudei a desenvolvê-lo, um framework web bastante focado em simplicidade. Tem o Flask, que é o que a gente vai usar aqui hoje, tem o FastAPI, tem o Falcon, tem todos esses frameworks. Por que existe o WSGI? Para juntar todos eles. Então todos eles têm uma coisa em comum, todos eles sabem falar o protocolo WSGI. Então a partir do momento que você entender o protocolo WSGI, o que ele faz e qual a responsabilidade dele, tanto no Django, quanto no Flask, quanto no Falcon, no FastAPI, qualquer um deles é a mesma coisa, tá? Por baixo dos planos é o mesmo protocolo. Ele é um protocolo minimalista, ele simplesmente especifica qual é o formato do objeto request, qual é o formato do objeto response. A maioria desses protocolos funciona desse jeito, né? E aí todos os frameworks eles entendem a mesma estrutura, ou seja, eles sabem que aquele objeto vai ter uma chave chamada headers, que aquele objeto vai ter um body, que vai ter tal coisa, então eles sabem como está estruturado. Então todos eles conseguem digerir a informação passada pelo WebServer e todos eles conseguem devolver uma informação que o WebServer, no caso o Apache, o Indynex, é capaz de também transformar em algo que vai devolver para o usuário. Neste exemplo aqui da apostila aqui, que o pessoal já está até colocando no chat, aí tem esse gráfico aqui mostrando, né? Que o cliente aqui é o navegador, ele faz um request, ele chama uma URL, que eu já mostrei para vocês aqui agora há pouco. E entre a comunicação do server aqui, que vamos chutar que é o Apache, só porque ele é o mais conhecido, né? E o nosso aplicativo Flask, que é essa parte aqui final, essa parte verde, está o WSGI, né? Essa palavrinha, muitas vezes você vai ver o pessoal falando WISG, tá? Se você assistir uma palestra internacional aí, pessoal da Pycom, você vai ver eles pronunciando WISG, né? Geralmente eles não falam WSGI, eles falam WISG. E aqui nesse WISG a gente tem esse protocolo. O protocolo é, o WSGI, ele espera que você tenha uma função chamada Application, tá? Então você tem lá uma função que ela pode ser invocada, qualquer função do Python, você vai poder criar, né? Eu vou mostrar para vocês que você não precisa de framework para criar um projeto web com Python. Você consegue fazer com Python puro. Desde que você tenha uma função que o WSGI consiga chamar, ok? Outra coisa que ele especifica é que esse objeto, né? Ele precisa chamar um negócio que se chama StartResponse, que é passado, é um callback, tá? O que é um callback? Eu chamo uma função e eu passo outra função como argumento. Na hora que terminar aquela execução ali, ou durante a execução, eu posso fazer com que uma função chame outra, né? Então a minha função executa e pega aquela função que recebeu de parâmetro e também executa. Então ela tem alguma coisa que ela precisa chamar. Então ela recebe um callback chamado StartResponse e ela precisa chamar esse callback para dizer que começou a resposta, tá? Por que que precisa chamar algo dizendo que a resposta começou? Porque em alguns casos a gente tem um negócio chamado Iterator, que é uma conexão que acontece entre o aplicativo e o navegador, né? O servidor, e ela não termina. É um socket que fica aberto. E aí os dados, por exemplo, no chat aqui da Twitch ou do Discord, cada vez que tem uma nova mensagem, aquilo é enviado através do response. Então o response começou, mas ele não terminou ainda, né? E a gente tem também o end response e aí a gente tem também a questão do Iterator. Então são essas coisinhas que esse protocolo especifica. Eu vou mostrar na prática para ficar mais fácil de entender, né? Mas aqui tem esse gráfico que ajuda bastante aí até para quem nunca viu essa parte a entender como é que o Python trata isso. E aqui está um exemplo de um programa com WSGI puro, né? Eu não vou digitar todo, eu vou copiá-lo e a gente vai ver linha a linha o que esse programa faz, né? Para ficar mais fácil aí para vocês absorverem a informação. Então deixa eu mudar aqui. Por enquanto eu não vou usar o VS Code porque é um exemplo super simples, tá? Daqui a pouco a gente entra no VS Code para falar do Flask. Então eu vou criar aqui um exemplo no aula 3, que é o WSGI puro.py. Você pode dar o nome que você quiser, eu vou chamar só de WSGI.py, tá? Então está aqui um arquivo, WSGI.py. Eu vou colar o conteúdo dele aqui, vou salvar. Então estamos aí com uma função em Python. E essa função, ela trabalha dentro da especificação do WSGI. Isso daqui é a mínima aplicação web possível de se fazer com Python 3, ou até o Python 2 também, essa aplicação aqui funciona, sem você precisar de framework nenhum, tá? Quando o Apache ou o Nginx começar a requisição, quando ele receber lá que o usuário acessou site.com, né? O seu programa, ele vai criar um objeto, né? Que é o objeto environment, que é o environment. Dentro desse environment vai ter informações importantes, né? Por exemplo, qual é o URL que o cara passou, qual que são os parâmetros, qual o navegador que ele está usando, se é Firefox, se é Chrome, qual é o IP de quem está requisitando. Tudo isso fica dentro aqui do environment. E a gente consegue, nessa função chamada de application, a gente consegue pegar essa informação através do objeto environment. Aqui, a minha função recebe o start response, que é um callback, tá? Esse callback aqui é o servidor que vai me passar. Então eu vou usar um servidor WSGI, ou WSGI. Esse servidor vai se comunicar com a web para mim. E ele, toda vez que tiver uma requisição, ele vai chamar essa função e ele vai passar para mim, olha, está aqui o meu callback de start response. Faz o que você quiser aí dentro. Então aqui dentro da função a gente faz o que a gente quiser, desde que, em algum momento, a gente chame o start response. Então você está vendo que está aqui o callback. Eu fiz várias coisas aqui, mas teve um momento aqui, antes de fazer o retorno, que eu chamei o start response. Nesse momento, eu estou criando um objeto que faz o servidor web saber, bom, já terminou de processar o que tinha para ser processado no back-end. Já terminou, já acessou banco de dados, já verificou se o usuário tem acesso, está tudo certo. A resposta está pronta, agora a aplicação Python vai me devolver algo. Então nesse momento que eu chamo start response, o Apache lá, ele fica esperando. Manda aí, qual que é a resposta? E aí eu retorno para ele aqui o body. Então vamos por parte. O que é o body? O body é o texto. Lembra que eu falei de hipertexto com vocês? O body é o hipertexto e ele tem que trafegar em formato de bytes, tá? São bytes que o navegador aqui nesse caso vai entender. Então, o texto aqui vai ser um JSON, vai ser um XML, vai ser o nosso HTML lá com as nossas tags, certo? Aqui está o status. Então eu falei para vocês do status lá, daquela tabela que está na apostila. 200, 300, 400, é aqui que a gente vai colocar o status igual a tal. Então tem o 200 ok, tem o 404 not found. Então a gente vai colocar o status aqui por padrão também, ele é em formato de texto, seguindo a especificação do HTTP. Aí nós temos os headers, que são os cabeçalhos, que falam qual é o tipo de conteúdo que a gente está entregando. Se o tipo de conteúdo for texto, vai ser texto plano. Se for HTML, vai ser text HTML, se for JSON, vai ser application JSON. Então para cada tipo de conteúdo, eu vou ter um tipo de content type aqui, ok? Dou start response e retorno esse body. Então essas linhas de código, são seis linhas, é a mínima aplicação Python web possível. Vamos rodar ela para ver como é que seria? Lembrando, isso daqui é só uma função, é uma função apenas, ela só está seguindo o protocolo WSGI. Para ser possível usar essa função, eu preciso do web, do application server. Existem alguns application server, existe até um application server embutido no Python. Mas no dia a dia, a gente acaba usando um application server um pouco mais poderoso, que tem mais controle de threads e processamento paralelo, essas coisas. Então a gente tem o WSGI e a gente tem o G-Unicorn. Nesse exemplo, eu vou entrar aqui no Virtual Envy que eu criei, que eu uso para coisas... Ah, está aqui, geral, que eu já tenho o Unicorn instalado, mas vou mostrar para vocês. Nas duas aulas passadas a gente viu o que é um Virtual Envy, eu recomendei um vídeo para vocês assistirem. Então eu imagino que vocês já saibam o que é, saibam criar esse ambiente virtual. Lembra lá que a gente fez Python-m-v-envy e criou ali um .v-envy, ativou ele. Então a partir do momento que a gente tem o Virtual Envy, a gente pode instalar coisas do Python. Então você faz pip install, já está até aqui, G-Unicorn, que é o G-Unicorn. O Unicorn já era um servidor de aplicações bastante famoso, agora a gente tem o G-Unicorn, que é o Unicorn com as Green Threads. E aí é um outro assunto, mas o nome dele é de G-Unicorn. Tendo o G-Unicorn instalado, agora a gente consegue chamar ele. Então dá uma olhada aqui, eu consigo passar aqui, só para você... Deixa eu fazer passo a passo, para ficar claro. Dentro dessa pasta eu tenho um arquivo chamado WSGI.py. Dentro do WSGI.py eu tenho a minha função, que implementa o protocolo WSGI, que se chama Application. Como é que eu rodo essa aplicação web feita em Python? Eu chamo aqui o G-Unicorn, eu passo WSGI, que é o nome do arquivo, e eu coloco dois pontos e o nome da minha função que está lá dentro. E eu rodo. Com isso, deixa eu diminuir aqui o meu zoom, eu iniciei o G-Unicorn, que está na versão 20, que é um servidor WSGI. Ele está escutando as requisições na porta 8000, e aqui tem os workers. Por padrão, eu acho que ele iniciou com essa quantidade de workers aqui, mas você pode dizer para ele, em paralelo, carregar vários, para você conseguir ter vários usuários acessando ao mesmo tempo. Então agora, se eu pegar essa URL aqui e acessar ela, está lá o Hello World, está vendo que bonitinho aqui. Acessei 127.0.1, que é o meu IP local, ou localhost também funciona, tá? E aí, aqui, você consegue ver aí o Hello World da nossa aplicação Python. Então, essa é a menor aplicação Python possível para a web. Se eu vier aqui agora, por exemplo, e mudar, né, colocar aqui o nosso H1, que a gente tinha lá, eu vou colocar aqui rapidamente, só para vocês verem como é que isso aqui vai funcionar. Eu vou ter aqui um barra H1, eu vou ter aqui um botão, no botão vai estar escrito click, vou colocar um barra botão aqui. Então, a partir de agora, eu não tenho mais só um texto, eu tenho um Hello World e um botão. Eu tenho que mudar aqui o Content Type para Text HTML, para o navegador saber que aquilo é um HTML para ser interpretado. E agora, eu dou um Ctrl C aqui, inicio novamente e dou o Refresh na minha página, onde que eu abri ela aqui, ó. E está ali, o Hello World e o botãozinho de clique, né? E aí, com esse botãozinho de clique, aí sim a gente começa a aplicar ali CSS. Então, da mesma forma que eu retornei aqui o HTML, eu poderia retornar junto o JavaScript e o CSS para formar aqui a minha aplicação web. Então, esse aqui é o jeito mais simples, mais básico. Se você quiser criar o seu próprio framework web com Python, é mais ou menos nesse caminho que você vai. Você vai criar essa função, garantir que você recebe os dois argumentos obrigatórios do WSGI e seguir esse modelo aqui de respostas para que tudo funcione. Então, está aí o exemplinho bem fácil. Se você não pode instalar o G Unicorn, na apostila eu também coloquei um exemplo, utilizando o servidor WSGI que já vem com o Python, tá? Que seria esse daqui, deixa eu até ver se ele funciona aqui, ó. Se eu fizer dessa maneira, ó, eu utilizar, fazer um From WSGI Ref Import Simple Server, né? O Make Server, e eu chamar essa função Make Server, ela cria um servidor para mim, tá? Esse servidor funciona do mesmo jeito que o G Unicorn. E aí, para eu executar esse cara, aí eu só vou fazer assim, ó, Python, o nome do meu programa, executar e pronto. Ele não me retorna nada, né? Porque o G Unicorn tem mais coisas. Esse daqui é muito simplesinho, não serve para colocar em produção, tá? Esse Simple Server, ele é só algo que está embutido no Python para você usar em testes durante o desenvolvimento. Para colocar em produção, o G Unicorn é mais recomendado. Mas esse aqui também vai funcionar do mesmo jeito, se eu não estiver enganado. Quando eu der um refresh aqui, ó, ele entrega a mesma coisa. Eu vou, inclusive, ver aqui, ó, as requisições, ó. Eu tenho aqui o histórico, ó. Alguém fez uma requisição get no barra, né? Quando eu fizer um post, vai aparecer que alguém fez uma requisição get no post. E assim por diante, vai aparecendo aqui para mim. Também é uma opção, se você, por algum motivo, não puder instalar o WSGI. Eu vou deixar esse exemplo aqui no nosso repositório, tá? Opa, peraí. Tá aí. Aqui, era só para mostrar para vocês como é que o Python trata essa questão de web por baixo dos panos. É isso, é o WSGI que faz o trabalho para a gente, tá? Eu vi que tem pergunta aqui, deixa eu olhar aqui na pergunta. O P. Henrique, aqui em cima, perguntou, WSGI é exclusivo para Python? Sim, tá? O WSGI, ele é feito para o Python. Ele é uma especificação chamada de PEP 333. Deixa eu abrir para vocês verem aqui, ó. PEP 333. É o documento do Python. Tudo que entra no Python, qualquer feature do Python, tem um documento desse junto, que chama PEP, Python Enhancement Proposal. E essa PEP 333, ela foi criada em 2003, ó. Então, desde 2003, o Python tem sido usado para web com WSGI. E aqui está exatamente isso que eu mostrei para vocês, está nesse documento aqui, né? Bem extenso ele. Tem todos os exemplos aqui, ó. O aplicativo que eu fiz agora é exatamente esse daqui, ó. Aqui tem um jeito um pouco mais organizado com classes, mas está tudo aqui a especificação. Se você quiser criar o seu próprio web server, para tomar o lugar do G-Unicorn, por exemplo, essa é a especificação que você vai seguir para criar seu próprio web server. E ela é específica para Python. No caso, por exemplo, do PHP, ele tem uma coisa parecida, que é o famoso FastCGI. O FastCGI é o WSGI do PHP. É o protocolo que o PHP usa para se comunicar com o web server. Tem aqui também a mesma especificação. No caso de Perl, ele usa o próprio CGI, né? Que é o mais antigo, né? Que é o... Cadê? Communication Gateway Interface, está em algum lugar. Deixa eu colocar aqui. CGI Perl, que foi, inclusive, a primeira tecnologia para a web que surgiu, que é a mais... Ainda é usada hoje em dia e também é o mesmo protocolo. Mas o WSGI, especificamente, ele é para o Python. Somente para o Python. Certo? Mais uma pergunta aqui. Então, depois de criar o app com o Flask, usa o comando G-Unicorn App Application? Exatamente, Riquizinho. A gente vai fazer com o Flask a mesma coisa aqui. Esse programa que eu fiz aqui usando o Python puro, com essa função Application, é algo usando só o Python mesmo. Eu teria que criar todas as coisas aqui manualmente. O que é o Flask? O Flask, né? Só dando um spoiler antes de eu entrar no tema. Ele é um conjunto de funções, de métodos, de facilidades para a gente entregar exatamente essa mesma coisa. Então, quando eu tiver um app do Flask, ele é exatamente a mesma coisa que esse Application aqui. E é exatamente do mesmo jeito que a gente vai fazer o deploy, porque o Flask fala esse mesmo protocolo. Quando, se você for usar o Django, o Django é a mesma coisa. O Django tem lá dentro do manage dele, lá, né? Do Django Manager. Ele tem um lugar que ele cria o application dele e ele serve para o WSGI usando a mesma coisa. A diferença é que você não tem que criar essas coisas aqui manualmente. Você já usa coisas prontas ali dentro do framework. Mas a base deles é essa, tá? Esse daqui é o... Todo servidor Python, todo aplicativo Python vai fazer desse jeito, tá? Além do WSGI, tem outro protocolo hoje no Python, que é o ASGI. Ele é o Async Server Gateway Interface, né? Aqui a gente está falando de aplicação síncrona. O ASGI é para aplicação assíncrona. Como o Flask ainda não suporta aplicação assíncrona, eu não vou falar sobre isso aqui neste curso. Mas provavelmente durante as lives aqui do canal vai ter conteúdo. Já usamos o FastAPI numa série que teve aqui no canal. Em outras séries do canal, a gente provavelmente volta a falar de ASGI e fazer uns experimentos, tá? Deixa eu voltar aqui para o meu próximo exemplo. O meu próximo... E aí, Hugo Mesquita, tudo bem? O meu próximo exemplo aqui é esse exemplo utilizando o Python 3, tá? Esse exemplinho que eu coloquei aqui agora, ele é o basicão do Python 2, ele funciona, e no Python 3 também, tá? Mas tem um jeito que seria o WSGI, eu vou chamar de Python 3 aqui, tá? Vou criar um novo arquivo, WSGI Python 3. O Python 3, ele modernizou um pouco as coisas e ele criou esse... Ele traz esse carinha chamado HTTP.server. Para não perder tempo, eu vou copiar esse código aqui, ó. Sem... Opa! Ah, eu estou no PDF, desculpe. Eu tenho que copiar daqui, né? Não do PDF. Então aqui, ó. Este é o exemplo mais moderno. É a mesma coisa, tá? Funciona do mesmo jeito, só que usando o HTTP server do Python 3. Qual é a grande diferença? É que agora, ele não é mais estruturado somente com função, tá? Ele é estruturado com classe. Então a gente tem o HTTP server do próprio Python 3 e a gente tem essa base request handler que é uma classe. E a gente cria a nossa classe, que é a nossa aplicação, e a gente tem esse método aqui, ó. Tá vendo que esse aqui se chama doGet. A gente consegue estruturar o nosso programa com essa classe. Quando a gente quiser tratar o post, a gente vai ter um doPost. Quando a gente quiser tratar o delete, vai ter um doDelete. E aí, aqui dentro, a gente faz o que a gente precisar fazer da mesma forma. Então ele vai funcionar do mesmo jeito, tá? Se eu rodar aqui o Python... Esse daí eu chamei de WSGI Python 3, né? Python 3. Ó lá. Ele roda também. Vou abrir o navegador só pra provar pra vocês que vai funcionar, ó. Dou um refresh, tá escrito Hello World, né? Porque o conteúdo tá diferente. Mas a mesma coisa. Aqui eu vou colocando as tags HTML, tudo que eu quiser. A única diferença é que ele tá estruturado num formato de classe, né? Tem gente que prefere fazer assim, tem gente que prefere fazer só com funções. Aqui tem outras facilidades que ele já traz, que é esse roteamento de métodos, né? Um método da classe para cada método HTTP também funciona bem, tá? Isso aqui, inclusive, tem muita gente que usa em produção. Esse esquema. Quando você tem uma página, uma single page application, algo super simples pra processar, pode ser uma opção. Não vejo grandes motivos, porque o Flask já é muito minimalista, vai ser mais seguro você usar ele do que usar algo desse tipo aqui, tá? Mas vai ficar aqui no repositório de exemplo pra você...